Trapei no beat, foi gabombai, vai que nessa é um lit bonsai Faixa preta pega esse bongai, tá? No topo é tão facim Mas se você não tiver tão bongai Agora que eu vi todo mundo com a mão levantada Solta o beat, DJ Levanta a mão, não cansa não, hein? Não cansa não, não cansa não Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Agora deu certo Yeah, 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 yeah Mano, mano que rimano na batalha seu vulgar que é Rafael E mano sabe que esse é vacilão Rafael só se você for o Walter vou bater na sua cara vai ficar sem criação Sabe por que mano que você não aguenta rima não já sabe né Mano agora aqui em cima desse beat até porque Walter só se for o primeiro nome nem você não aguenta no speech Meu fuga é Rafael, cala sua boca eu tô na colheria Muito engraçado meu vulgar, Rafael se você não fala ninguém que sabia É, cala sua boca cê sabe que agora tô te quebrando sem cruque É, não é reação porque eu sou de rua, não sou MC de Facebook Ô, não aqui é reação, sabe que aqui cê toma um rocague Esse daqui é o Rafaelzinho, chama por Mestre Bert Bmiag Mano, pega a visão, sabe que agora eu sou pistoleiro Sou Mestre Miag da minha geração, só que nada o condomínio Bert é Ratu tipo eu Só que o Walter falou pra ver o nome na rima E eu sou sujeito homem, não falo meu nome na rima Faço rima de coração pra saberem meu nome Ei, não sai ligado meu parceiro Faço a rima, tranquilo Quer falar de reação? Amei Só que o Walter está de vestido Cê faz rima de coração pra saberem seu nome Sabe por que esse freestyle aqui não cabe? Na verdade cê faz uma decoração É por isso que eles todos já sabem Cê falou até de Facebook Sabe por que sua rima que eu só lamento? Hoje cê perde pro MC Flash que tá anos luz da sua linha do tempo Ele disse que é rato de poeiro Calma sua boca rimando e você já finge Já aprenda uma coisa Eu sou de poeiro Meu nome é Rafael Eu sou a Tessa Liga Lígia Ei, tá ligado? Tô te matando um maluco Você só apanha Acha que faz rap de verdade Camarada na batalha Eu não acho que eu faço rap Só que não fortalece Rima não coberta e se esquece Falou que meu talento é vim de Munda Leste E o funk PP da VS Mano, pega a visão Sabe que agora eu faço o microfone e zerei Cê é a reação do Facebook Uau, da música do Z3 Quer falar lá do Z3? Só que hoje cê tá coerce Vou explicar pra você Sabadão vai virar uma sexta-feira 13 Mano, tá ligado que eu tô fazendo minha rima por aqui Você não entende? Pode passar ou cruel Na verdade eu não reajo Eu só faço a minha rima porque esse é meu papel Bom, bom, bom Barulho pra essa batalha, família E aí, e aí Sem mais delongas Por onde ninguém começou Barulhos para quem gostou das imágenes de Breno Ziberte? Uau Barulhos para quem gostou das imágenes de Rafael e do Rap? Uau Breno Ziberte? Uau Rafael e do Rap? Uau Caralho, isso aqui ficou insano, mano Mas ae Vou pedir mão Vou pedir mão Então, barulhos e mão Para quem gostou das imágenes de Breno Ziberte? Uau Pronto, dá uma achadinha Barulhos e mão Para quem gostou das imágenes de Rafael e do Rap? Uau Tá mal aí? Caraca, eu tô sem voz Ai Caralho Uau Uau Viu? A cara me tira atenção Vai ficar assim Não vai ter virada, né? Não vai ter virada, não Não vai ter virada, não Não É isso? Não Não Ei Ó Ó Ei Na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Você falou de PP da VS Vou rimar antes que já seja tarde, né? PP da VS é menor da vez Porque eu e a ideologia é um casal Bonny Clyde Ei Tá ligado, tô avançado Passou minha rima aqui sem treta É o casal Bonny Clyde Sem boi pra esses moleque que é só romper Juliê Faz o Bonny Clyde, fã salta o Vert Só vira agora e eu viro o versado Continuo sendo um PP da VS Minha rima aqui altamente blindado Pega a visão Sabe que agora o Vert Chega com o papo correto Você na batalha tá longe de mim No rap agora tá em quarenta metros Pode gritar quarenta metros Cê sabe que agora Sabe que eu quebro esse cara Aqui na minha frente Eu sei que você decora É Tá em quarenta metros Cala a sua boca Você não tem infância Independente de que rappers e fronteiras Tá ligado que não importa a distância Cê falou até de PP Sabe que eu até faço verso Agora que é sem problema No seu instagram PP Pra você é backpenso Pra mim é poise e poema Sabe que você na planta tio Vou rimando certamente Agora que você se esquece Sem caô Tartaruga ninja Dá sua mente Eu vim pra seu destruidor Meu parceiro você tá tipo de menor da DR Eu faço na improvisação Eu quero quarenta metros de distância De MC que tem tasto de ladrão Tá ligado meu parceiro Faço meu freestyle e assim Não pego na arma Pego o microfone Só mando minha rima E já dá pro prazo Ele fala que eu tenho bate de ladrão Sabe agora Ele tá fudido Não é papo de ladrão É outra coisa Esmira me fala Perfume bandido Cega a visão Cê não entende Sabe que agora Aqui não dá falha É porque o cabeça da quebra É só o derrubado Por isso o ladrão Tá na pala Cala sua boca Maruco É ele quer falar de papo de ladrão Acho que eu tô ladrão Porque dá pra até ouvir a tensão Ei Sabe que eu tô te quebrando mano Falou de poema pra você olhar ceno É engraçado Você já tá perdendo Tá chorando Demorou Demorou meu mano Falou até de perfume Rimando Sabe que eu faço aqui o frio É porque a minha dupla é o M&A O perfume é o 212 Porque a gente fecha com o 313 Cê tá vendo é marrom Cê não entende Eu vou rimando agora aqui Cê já dá um stop E foco, foco Quem travou no microfone Foi o M&A Babadoc Pão, pão, pão Marulho pra sua batalha familiar Pão, pão, pão E ae Sem mais delongas Por antes de quem começou Marulhos para quem gostou Nas rimas de Rafael e do Rap Pão Marulhos para quem gostou Nas rimas de Branos e Bert Pão E ae mano Não acho que eu não vou ter que dar Puxão no ouvido de Nenê aqui né Vou pedir de novo Pra ver se é isso mesmo Me dá um puxão de vocês Marulhos para quem gostou Nas rimas de Rafael e do Rap Pão Marulhos para quem gostou Nas rimas de Branos e Bert Pão Vou dar 5 segundos Pra vocês começarem a gritar hein Terceiro 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 Opa Parça, pelo amor de Deus Faça valer os MC's Que tá aqui, tá ligado Qualquer ideia Já que vocês pediram terceiros Tirem popar MC's E levanta sua mão Levanta sua mão em casa Aqui Ali, aqui, ali Levanta sua mão aí Levanta sua mão lá E aí família Vocês pediram terceiro Levanta a mão DJ Ado E aí, levanta a mão geral DJ Ado Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Aaaaai, aaiaii Aguimoril Girar o camão pra cima, caralho Aí em cima também, certo? Nãe está vendo, caralho Aaaaaaai Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Que não sinou, que não samurai Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Ei, 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 ei Ei, bata esse cara na leste O best é M, então eu falo pra tu Chegou nessa batalha Então vou dar um papo, cê fica sussum Sabe que agora o best destrava na rima Sabe que agora não vai ter uma pele Sou o M, ele é na rima Esse cara na frente pra mim é o machinho e não quere Ei, cala sua boca Você só faz pro maluco, cê vai escuder Muito engraçado, você faz pro E na batalha mano não tem nada a dizer É, você tá susto Sabe que nessa pegada você trova uma turra Pra ganhar de você, eu falo bem baixinho Quando você fala que ele fala, mata com nada Cê sabe que rimando o seu verso tá no lamento Se prepara eu sou o MC Avatar Que agora suas rimas faladas ao vento Sabe que eu já vou fazendo, né fruta Rima que é boa, eu sigo no meu caminho Enquanto o Breno usa agora um b-boy Vem do que eu conheço quando eu faço meu moinho Tá ligado que os moleque tá na base desse funk Tô fazendo a minha rima e na base já tem a manha Ela pode te lembrar, ela fala que na leste De ganhar desses boss eu gosto mais do que lasanha Tô fazendo a minha rima, você não entendeu Agora pode falar, eu sou cara da peste Eu não sonhei que vier um selinho na app Eu tive um sonho que eu ganhei a batalha da leste Cê viu, cê viu, cê viu, cê viu Que ganhou a batalha da leste Cê sabe que aqui eu tenho em field O patch é parte de Springfield Gostar de lasão e a meu mano barfield Droga, essa é a visão Ele não entende e agora eu componho o veneno Seu sonho não só é a realidade No máximo vai passar em um desenho Não, não é em desenho Pela sua boca você tem que entender A gente rima ideologia aqui E a visão é muito diferente do que mostra na TV Ei, tá ligado que eu tô te matando Camarada, sabe que agora quebro nessa pista Posso ser até um crowd feed Tô preguiçoso, mas eu sou até um protagonista Mas é muito engraçado você falar de visão Sabe que rimando agora cê não tem efeito É questão de perspectiva que você é ruim Putz, aqui é ruim do mesmo jeito Mano, essa eu não tenho o que falar Sabe qual é o verso que é a literação Esses dois aqui não dão isso completo No máximo o seu verso é uma divisão Demorou, você falou que eu ia ser uma referência de desenho Só que agora vai segurar seu P.O. Referência de desenho Por isso que eu me empenho Através de desenho eu me esperei muito menor Ei, tá ligado mano? Tô fazendo rima Essa é a inteligência Sabe o que não é Mas tem o que a rima dele É você oferecer o palco E ficar com a sua prepotência E barulho pra esse round Pô, legal barulho, legal né Deixa eu pedir o barulho aqui pra vocês Rapaziada, por ordem de rima Barulho quem gostou das imagens de Breno Ziberte Pô Barulho quem gostou das imagens do Rap Rafael Pô Pronto, sói com vontade aqui do fundo do esôfago Do Rap Rafael Pô Breno Ziberte Barulho Irmão Quem gostou das rimas de Du Rap Rafael Por favor Papo Red, pode abaixar Barulho Irmão Quem gostou das rimas de Bert e Breno Ziberte Levanta a mão Levanta a mão aqui a minha esquerda Quem gostou de Du Rap Rafael Pode ser a mão esquerda A direita Sua prótese Ou um cotoco também Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, nove, dez, nove, oito, oito, vinte, cinco, trinta, sete, quarenta e cinco, cinquenta, sete, 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 107, mano 107 Demorou? Guardem o número Levanta a mão esquerda, direita, prótese Eu voto Quem gostou das rimas de Bert e Brenos, a minha direita, por favor 107 a 1, 2, 3, 4, 5 Enquanto isso Sabe o que acontece Exatamente Sabe o que acontece aqui por trás das câmeras Tem uma equipe foda Chamada MediLab E a carinzinha E aí, família, MediLab, monstros Maravilhosos que estão por trás de tudo Tudo isso aqui, tá ligado? Se não fossem eles também, nós não seríamos isso aqui Então, barulho pra MediLab, família Enquanto isso Monstros E sabe o que acontece aqui Todo último sábado do mês Chutem Mas olha, duas minas Olha só, o menor acertou Eles são de Minas, todo último sábado do mês 126 a 107 Brenos e Bert Para a próxima Quase Eu posso terminar? Agora eu posso terminar? Posso terminar? Posso terminar? Que horror Eu posso terminar? 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 Eu posso terminar?